Oi pessoal, estamos aqui junto com o Denis Lunelli, para a gente conversar um pouquinho do que é, como apareceu essa paixão para ele, como é que ele foi mordido pelo Aerococos, né? E como é que isso resultou na marca, na Hangar 33, e um pouquinho disso aqui que vocês estão vendo aqui atrás, que a gente vai mostrar com mais cuidado em mais ocasiões, tá? Denis, obrigado de você estar aqui com a gente no nosso canal aqui da Revista Asas. Eu queria começar justamente te perguntando, quando foi que aconteceu essa picada do Aerococos? É uma paixão que vem lá da infância, eu fui picado por um evento, um show aéreo, na época o Edu, ainda, poxa, nosso querido Edu, fazendo um show aéreo em Joinville, na época era a Onyx Jeans que patrocinava, então os T-meias vermelhos, né? Então tinha o paraquedismo também, eu lembro que muito pequeno, acho que foi o meu padrinho que me levou, e vendo aquilo, o Aerococos entrou na veia já e depois fica ali, ele fica incubado, né? Porque a aviação sempre parecia uma coisa muito distante da realidade, assim, a gente sempre achava que era um negócio muito longe, até perceber depois, né? Que já, afinal, fui crescendo e percebi que existia uma aviação de entrada, uma aviação experimental, com os ultraleves, e aí que a gente começou a se aproximar, eu lembro, a marca nasceu em 2012, e aí estavam nascendo aí os condomínios aeronáuticos, né? O Costa Esmeralda, aqui, próximo a gente, foi o primeiro, então eu comecei a perceber aquele lifestyle da aviação, e na época, o nosso negócio é indústria têxtil, sempre foi muito focado na moda feminina, e eu queria construir uma marca masculina, que fosse relevante, e aí eu consegui linkar os dois, foi, acho que foi um pouco de sorte também, da gente conseguir juntar, então, a indústria têxtil, que é o nosso negócio, é o que a gente sabe fazer, com a paixão pela aviação, né? E aí, esse movimento veio, então, desde 2012, que a gente começou a dar corpo para essa marca, né? E já está contando aí boas histórias, é um orgulho para a gente, e está sendo interessante. É, porque assim, muitas vezes a gente vê muita marca, nesse universo têxtil e da moda, né? A gente vê muita marca criada e gerada, a fim de atender um determinado público, que tem uma demanda para aquele público, mas assim, não é muito comum a gente ver a marca criada, porque a própria pessoa que criou faz parte daquele público, quer dizer, é tão maluca pelo troço. É, na verdade, uma coisa que eu fui percebendo, né? Estudando também, outras marcas internacionais, inclusive, é que uma marca, quanto mais verdade ela tem na história dela, e principalmente a masculina, que o homem é um bicho triste, não gosta de investir em roupa, né? O homem gosta de outros investimentos. Eu percebi que, poxa, precisava ter verdade em tudo que a gente fizesse, né? E a Hangar 33 é isso, a gente mergulhou nesse universo da aviação, e é importante explicar que não é uma marca só de avião, ou helicóptero, ou aeronaves, né? É uma marca que engloba toda a paixão pela... tirou o pé do chão, né? Falou em liberdade, e a Hangar 33, ela está flertando com esse universo. Então, desde paraquedismo, parapente, o próprio aeromodelo, ou seja, tudo que faz a gente trabalhar com essa imaginação, e esse link com a liberdade, está valendo, né? O próprio motociclismo, né? Tem vento na cara, tem liberdade, a gente abraça porque é o que a gente gosta, né? E agora, me diz uma coisa, com todo o cuidado que vocês tiveram na construção dessa marca, qual é o que está por trás do logotipo? Então, brevemente, tem três significados principais, né? O primeiro é o triplano aqui, que está no fundo aqui, que é um clássico, e a gente se inspirou nele porque tem o, né? O triplano tem as três asas, e a gente pega os dois números três aqui virados. Tem o hangar aqui dentro, que significa o H de Hangar 33, né? E também a centerline aí, quando tu vem para pouso, né? Então, a gente conseguiu juntar aí os três significados numa logo só, né? E dá para virar ela de cabeça para baixo, que o significado não se perde. Então, ficou bem bacana, a gente cuidou de todos os detalhes. O camuflado que está dentro da logo bordado também, é um camuflado que a gente desenhou, é registrado na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, como uma obra de arte, porque ele é, vamos lá, a padronagem dele são aeronaves de diferentes tipos. Então, tem pessoas que compram a peça, usam muito aquele camuflado e demoram para perceber que são aeronaves. Então, a gente procurou cuidar de cada detalhe da marca. Certo. Agora, voltando um pouquinho para a tua história, como é que foi que você passou do saltar do avião para pilotar o avião? Então, começou, antes do avião até foi o helicóptero, que aí a gente acabou adquirindo em 2012 o helicóptero para a empresa, que foi o R66, e aí a gente trouxe ele voando, aí vim com o americano junto nesse voo, e mais um piloto brasileiro, a gente veio fazendo aquele translado aí muito bonito, pelas ilhas do Caribe, e foi uma bela de uma experiência também. Depois comecei com o Ultraleve, aí CPR, depois PP, avião, e agora estou no PP helicóptero. Então, a ideia é justamente pilotar esses três tipos de aeronave, o avião, o helicóptero e o girocóptero, que é o híbrido aí entre os dois. E agora, como é que começou? Porque a paixão pela aviação, não é comum a gente ver uma paixão por aviação, a pessoa pilotar a aeronave, até ter uma aeronave, mas transformar isso, caminhar, ir para o lado de uma coleção de aeronaves históricas, aí já é outro nível. Como é que foi isso? Na verdade, primeiro que a gente ama as aeronaves, e assim, eu tenho um caso de amor principalmente pelas mais históricas, e aquela aviação raiz lá do começo mesmo. Então, acho que as guerras influenciaram muito e ajudaram a aviação a se desenvolver, e eu digo que o avião tem cheiro, eu gosto do cheiro deles, cada um tem o seu cheirinho específico, e a gente gosta disso, ou seja, essa aviação lá do começo, que é tudo no braço, muitos convencionais, que afinal, exige um pouco mais do piloto. Eu acho que tudo que remete a esse início da aviação, o meu desejo um dia é a gente ter aí um Demo Zero também, uma réplica aí do 14 Bis, é aquele começo que depois a tecnologia veio e nos ajudou muito, hoje em dia está muito mais fácil para voar, mas a gente gosta dessa aviação raiz aí, então a gente até brinca aí que... esse é o DNA principal, tem essa coisa da tradição do Eritage na marca que a gente aprecia muito. E aí começou, poxa, olha aqui, eu tenho uma oportunidade, compra um, compra outro, e tem que cuidar porque daqui a pouco não tem mais espaço no hangar, então aí tu vai refinando, eu não vou chamar de coleção, e sim um acervo, até para aproximar, um dia a gente vai ter aqui uma loja com um pubzinho para apreciar pouso e decolagem, vai ter paraquedismo, o próprio voo panorâmico, e a ideia é trazer o público, e principalmente as crianças, para conhecerem isso, da mesma forma que eu fui contaminado pelo Aerococos, eu acho que eu vou também conseguir contaminar alguns futuros pilotos aí da frente. Então quer dizer que a hangar, porque vocês têm agora, vocês têm inclusive uma loja conceito ali em Jaraguá do Sul. Então quer dizer, pelo que você está falando, então realmente de uma marca inspirada e com a paixão da aviação, vocês estão sonhando com o futuro de uma verdadeira experiência de aviação. Essa é a ideia. E além da própria marca, quer dizer, a marca ser um... Hoje em dia, bom, é o que eu acredito, a marca está intimamente ligada a experiências. Quanto melhor essa experiência, a paixão e o gosto pela marca vai ser proporcional. Então eu acho que só se constrói marcas de valor com experiências. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aí na velocidade que é possível, mas a ideia é justamente construir uma marca de valor aí e que seja perene. Essa é a ideia. Hoje você está com dois aviões da Primeira Guerra Mundial, duas réplicas da Primeira Guerra Mundial. É o Albatros e o Triplano, né? O Triplano com um pouco mais de... Vai lá, o Triplano no tamanho real e o Albatros 80%, na escala 80%. E quais os planos aí? Você está ambicionando algum Segunda Guerra Mundial, algum Warbird, algum jato? Vamos lá, é muito cedo para falar, né? Tudo depende também de como... Mas vai crescer a coleção. A gente espera, né? A gente espera que sim. A gente espera que sim, mas... Não gosto de fazer muita promessa. Mas sim, acho que quanto mais história a gente trouxer para dentro desse hangar, mais feliz a gente vai estar aí, né? E com esses planos que você falou aí, do pub, do ponto de assistir as aeronaves, show as aéreas, então a gente pode prever para um futuro não muito distante, né? Daqui de Blumenau, se converter num centro também de eventos aéreos. Assim a gente espera, né? O objetivo é esse. Quanto mais evento aéreo, mais feliz a gente vai estar, né? E com certeza quem gosta desse universo da aviação também, né? Agora é o seguinte, a gente está aqui no seu hangar, tem um Triplano Fokker, que tem um Antonov 2 atrás de mim, ali tem um Taylor, tem um Pitz, um modelo que é considerado umas obras-primas do Kurtz, tem o Girocóptero, por favor, tem o Girocóptero ali, tem o Deca, entendeu? Tem o Deca, tá? O Legal Eagle que... O Legal Eagle. Qual o avião que não está aqui, que se você pudesse escolher entre todos os aviões, é o avião que um dia você gostaria de voar? O P-51. O P-51, o Mustang. Vamos lá, está na wish list, né? Vamos ver se um dia nós chegamos lá, né? Tem muito caminho ainda para percorrer, mas eu acho que é sensacional, ele é bonito, ele é rápido, ele é potente, ele é... é tudo de bom. Quando ele passa voando, aquele... Não, tem alguns, né? Eu acho que, poxa, o sonho de todo mundo que ama esse tipo de aviação, desde o Stearman, que é um clássico, o T-6 também, ele é muito... ele é muito especial, né? Poxa, a lista é grande. A lista é grande. A gente bateu um papo aqui com o Denis, da Angar 33, um cara que a gente precisa agradecer, porque está transformando a nossa paixão em alguma coisa para a gente vestir, olhar, e... E voar. Voar e ter uma experiência incrível, né? Que é o que a aviação significa para a gente. Obrigado, Denis, de novo aí. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho também, que a gente precisa de mais Cláudios aí, né? Levantando a bandeira da aviação, que... É, poxa, é inacreditável um país que tem o tamanho, né, ainda a aviação ser tão sofrida e pouco, sei lá, valorizada. Eu acho que cabe a nós também ajudarmos aí a fazer o nosso papel para desenvolver e cada vez mais ter mais aviões e mais pilotos voando aí, né? Com certeza. E os amantes da aviação também, que, de novo, quando a gente fala de hangar, é o universo da aviação, né? É isso que a gente quer trazer cada vez mais, é deixar... unir aí essa galera que curte esse universo, né? É isso que a gente quer trazer cada vez mais, e aí